50 reais, tá na mão, agora abrir aqui a bebida alcoólica e jogar aqui ó, jogou mesmo ó, vai fazer o que com esses 50 reais? Ó, mais bebida alcoólica. O miserável é o filho do Zoro! Você limpa a casa toda, aí a visita chega e a sua mãe diz, não repara na bagunça. Não, não, não importa o que eu faça nessa casa, eu sou muito injustiçado. A melhor navegadora, o melhor médico. O que você tá fazendo aqui, moço? Eu, eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia e mandei quase mil bandidos pro caixão. E atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito, uma K45. Sério? Pente alongado. Puxei as duas, atirei nos dois. Meninas de 12 anos hoje em dia. Meninas de 12 anos na minha época. A sociedade está evoluindo perigosamente. Netflix anuncia que vai exibir semanalmente o novo arco. Eu que tô no episódio 107. Pula, 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 pula. Bora chegar no semanal. Sanji é um pervertido. Peraí, peraí. É o quê? Quem perdoa é Deus. O Sanji não perdoa nada. Lembra dela? Eu assistindo One Piece sozinho. Só luta épica, cê é louco. Minha mãe entra no quarto. Calma, mãe. Eu juro que não é o que cê tá pensando. Se liga na fusão do Zoro e do Sanji. Meu Deus. Qual seria o nome desse personagem? Comenta aí. Qual seria o nome desse personagem? Quando a minha mãe me deixa sozinha em casa e pede pra eu me comportar. O que é o maior tesouro que existe? Sou eu quem vai comprar o One Piece. O que serei rei dos piratas. Poucai de luz. As quatro fases do banho. Banho. Pensamentos reflexivos. Luta imaginária. Argumentos para debates que não existem. Eu nunca vi tantos fatos em um lugar só. Netflix depois de fazer um live action decente do melhor anime. Meus manos faz dinheiro demais, demais. Meus manos faz dinheiro com Psyche. Cê é louco, tá pingando, tá? Um tomate? Opa, lá no fundo o Zoro tá fazendo o quê? Já era tarde demais. A unha perfeita não exi... Cê é louco? Que isso, bebê? Perfeita, tá? Perfeita. Cê é louco? Por que esse cara tá dirigindo com tanta raiva? Confiei, civil. Acelera mais! Ninguém. O Sanji. Capoeira. Ora, ora. Agora ele sola, tá? Agora ele superou. Chapéu de palha depois de derrotar mais um vilão em One Piece. Bora fazer umas churras. Meu Deus, o que que é isso que a Nami tá balançando? Ah não, peraí. Um dia, pintarei o muro da minha casa assim, tá? Cê é louco? Se for pra ter uma casa e nem eu não pintar o muro assim, eu nem quero. Esse fela da gaita aparece no anime, eu automaticamente. Eu te odeio, xaropim. Eu te odeio. O que eu sinto por você é o mais puro ódio. Vá para o inferno. Aqui não é meme, é apenas fatos. Aquela tia que eu nunca vi na vida e que sempre diz que já me pegou no colo. Como assim? Que papia é esse? Mas eu nem te conheço, mulher. O bando indo embora e deixando o Usopp em Walter 7. O Usopp. É, Ryan, mano. Cê sabe que a gente às vezes estressa com alguma coisa. Eu fui errado em ter tirado o Kenny, tirado o Cotó. Eu caí nesse coração. Hum, muito legal essa nova personagem de One Piece. Mais uma pra minha coleção. Mais uma. Eu depois de ver o Ace morrer por causa de uma provocação. Depois de toda a dificuldade que tiveram pra salvar ele. Porque é burro. 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 Psicologicamente destruído. É muito leigo, cara. Como ele foi capaz de cair numa provocaçãozinha. Se você ignorar o Zoro Pai de Família. Tu vai ter um filho esse ano, tá? Eu não arriscaria. Curte e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal. Eu ouvindo essa nova pedrada dos 7 minutos. Tem uma árvore estranha que eu nunca vi. Onde cresce uma caldeia com uma nomi. Eu cheio. Uhul. Hehehe. O que cresce nessa árvore é o fruto do diabo. Personagens de One Piece cuja identidade permanece um mistério. O primeiro vai demorar anos pro autor revelar. Ele é muito poderoso. A pessoa que perdoa. Uhul. A pessoa que se vinga. Fatos. Netflix anuncia que irá transmitir semanalmente o novo arco a partir de 13 de janeiro. Bom dia, flor do dia. Hehehe. Netflix tá sugando até o talo de One Piece, tá? Hehehe. O Oda finalmente descobrindo quem é o maior hater do Usopp. Hehehe. É ele mesmo. É ele mesmo. Hehehe. Espero que ele não mate o Usopp no final. Por favor, não. Nossa. Que pesadelo horrível. Eu sonhei que o Oda tinha criado um desfecho sem resposta pros mistérios mais importantes da obra. Cê é louco? Que pesadelo terrível. Eu tenho pena de você por sonhar isso. Que isso? Se deixar o copo cair, vai virar Zorotarde. Os fãs do Sanji. Hehehe. Mano, esse cachorro passou quanto tempo treinando desse jeito. Que isso? Todo mundo sabe que o Geto consegue abrir a cabeça dele pra mostrar a maldição que tem dentro dele. Pera aí. Lá, corte! O inimigo quase matando o Usopp. O Usopp começa a mentir. O inimigo. Não há mais nada que possamos fazer. O cara é uma máquina indestrutível. O Eren. O Eren. Eu sinto falta do meu pai. O Gon. Eu quero ver o meu pai. O Naruto. Eu nunca vi meu pai. O Luffy. Como assim meu pai? Eu tenho pai? Sério? O Lau depois de alguns meses tentando explicar os planos pro Luffy. Você entendeu? Você não entendeu? Vai se... Ah, vai tomar no... Cara, eu não tô bom. Acabou a paciência. Já era. Shanks. Bebida alcoólica, claro. O Frank. Coquinha, coquinha. O Mihawk. Fino, senhores. Ele é fino, tá? O Frank. Coquinha. Ninguém. Personagens de anime de 12 anos. Fake Nettie! Quem você pensa que é? Chris Bumstead? C-Bum? Eu acho que não. Cê é louco. Não é nem meme. Olha, ele protegeu o Luffy do Smoker e do Buggy. A Kainu, Sip9, Big Mom, Kizaru, Kaido, Tits, Nami. A Okiji, Crocodile, Doframio. A nova abertura de One Piece deu muito spoiler. Se liga. Vilão. Herói. Vilão. Herói. Vilão. Herói. Pera lá. Shanks? É você, Shanks? Não chore, amigo. Pode voltar pro bando, pai. O Oda com a Pice e o Luffy. A humanidade, ajoelhe-se perante o Lorde e gênio Oda. Meu irmão, cadê o Luffy? Não, Zoro, agora não. Qual caminho o Luffy deve pegar pra chegar na carne? A, B ou C. Você não tem muito tempo. Pensa rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Comenta aí embaixo. O inimigo quase matando o Sanji. O Sanji acende um cigarro. O inimigo... Pois é, não tem nem chance, bebê. Nem chance. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação. Tchau, 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 tchau Tchau.